Foi sangrando o coração Não me sinto mais sozinho Me esbaldeio em seus carinhos Sou feliz porque você Me acordeu em seu colo Saciou a minha sede Me embalou em sua rede Fez de mim seu bem querer Hoje eu sei que sou alguém Quero lhe dizer também Que eu não posso me esquecer Que apesar de querer tanto Vem cantar com seus encantos Eu não vou rimar com pranto E nem chorar pra ninguém ver Por isso estou indo embora Por favor lhe peço agora Deixe em paz meu coração Esse amor Pra mim não faz sentido Um romance proibido É pior que a solidão Por isso estou indo embora Por favor lhe peço agora Por favor lhe peço agora Deixe em paz meu coração Por favor lhe peço agora Por favor lhe peço agora Por favor lhe peço agora Deixe em paz Deixe em paz meu coração Por favor lhe peço agora Por favor lhe peço agora Por favor lhe peço agora É pior que a solidão 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 É pior que a solidão